Ó, penso que nada nessa vida é por acaso Se tá difícil é que tá no caminho certo E cada um sabe o peso do seu fardo Forças pra continuar que o sucesso tá mais perto Nesse caminho eu vou, muita fé no Senhor Não é as quedas que vai fazer eu parar E se nós conquistou, nós sabe o valor De cada lágrima que veio a derramar Muitos me criticou, poucos me apoiou Mas suas palavras não vai me desanimar Quem desacreditou, eu mostrei quem eu sou E aprendi que não é fácil me derrubar Penso que nada nessa vida é por acaso Se tá difícil é que tá no caminho certo E cada um sabe o peso do seu fardo Forças pra continuar que o sucesso tá mais perto Nesse caminho eu vou, muita fé no Senhor Não é as quedas que vai fazer eu parar E se nós conquistou, nós sabe o valor De cada lágrima que veio a derramar Muitos me criticou, poucos me apoiou Mas suas palavras não vai me desanimar